Vocês estão ouvindo? Ó, abaixa o som. Abaixa. Ó. O vizinho tá como, pai? Tipo, como? Hã? Aqui? Ali? O nosso vizinho animado, pai. Olha isso, Julio. Ó. Ó. Olha isso. Chegou as pizzas, viado. Chegou as pizzas. É o momento real. Ó, agora é a hora de ir. Ih, tá mandando um beijinho pra você. Não, não mandou, não. Mano, é o Léo. Mano, um rolê. Ah, é o beijinho, pai. É o beijinho pro Léo. Eu tava aqui. Aí tem o nosso rolê daqui de casa. Onde lá? Tá bagulou? Você quer ir? Eu posso ir vendo se vai dar certo? Não, pra nós. Eu não quero ir lá sozinho. Ah, você não tá sozinho. Você vai sozinho, sozinho? Sozinho, sozinho. Por isso que eu tava chamando você. Pra nós ir junto. Tá bagulho, beijo. Mano, é agora, rapaziada. Que que eu falo, mano? Que que eu tô ali? Que que eu tô ali? Fala assim. Tem a campainha aqui, ó. Um lado ali, ó. Tem a campainha. Mano, o povo tá tudo aqui, hein? Olha aqui. Mano, olha aqui. Mano. Cê tá doido. Mano, tô aqui. Tô aqui a campainha. Tô aqui a campainha, pai. Tô aqui a campainha, pai. Ai, tô nervoso. Olha lá, ó. Opa! E aí, vizinho? E aí, jogador? Você que é meu vizinho? Tá ligado, né? Beleza? Tudo bom? Prazer. Opa, beleza? Ô, eu tô vendo que vocês tão fazendo uma festa. Você não é aquele cara lá da Caixa Misteriosa? Claro, Matheus, guia da Caixa Misteriosa. Vão pra cima. Vem seus vídeos, irmão. Você que tá sendo meu vizinho. É, tá no jogo. Vão pra cima. Mano, cê acredita que eu vejo todos os seus vídeos? Não todos, tá ligado? Tipo, olha se não tá ali em line. Tá ligado quem é. Tá ligado. Mano, quem já viu o vídeo desse cara aqui? Se você não viu, rapaziada, se liga no TikTok dele, mano. O PI é bomba. Agora eu tô vendo que você tá fazendo a melhor festa, pai. Esqueça tudo. Vão pra cima, fi. Arrasta, que é o cara da Caixa Misteriosa. E aí, 5 reais ou um rolê misterioso, meu chapa? Ah, esqueça tudo, meu parceiro. Vão pra cima, vão pra cima. Eu quero um rolê misterioso. Bora no 3, hein. 3, 2, 1. É sério mesmo? De ideia? Deixa eu enunciar ele também, ó. E aí, beleza? Bom? Mano, esse aqui é o galinho. Esse aqui é o galinho. Mano. Galinho novo youtuber da galera aí, rapaz. Mano, seguinte. Tem um pouco de vergonha. Esse aqui é o galinho. O que? Eu posto daqui a pouco. Me apresenta. Vamos ver como é que tá. Mano, como que funciona esse rolê? Eu não entendo. Porque em casa, lá em casa, tá tendo um rolê também. Mas se eu te mostrar o meu rolê, você vai falar. O meu também, ó. Do seu ponto de vista. Entendi. Tem gente que gosta daquele rolê. Igual o Thiago. O Thiago é mais de novo. Gosta daquele rolê. Mas esse rolê é um rolê mais legal. Fala pra cá. Vambora, rapaziada. Aqui o rolê é o seguinte. Pulpar de Violeta Internacional. Matheus Gui da Caixa Misteriosa. Galinho, meu parceiro. Vamos pra cima. Vamos embora. Vamos lá. E aí, meu querido? E aí? Beleza? Que bom喝 cheers. Tá ligado? Forno de outros faremos nessa casa. Eu realmente falei. Que rolê é massa! E aí oidesmair falou. Vamos embora. Meu deus. E aí? Oi gente? Tudo bem? E aí, pai? Belezeira? Ah, tudo greasy. Tá na boa? E aí pai? Oi gente? Tô na boa? Tudo bem também. Só tem vergonha pra ir ter comigo. Mano, o que que eu tô fazendo aqui? É louco, rapaziada. Até eu fiquei tímido agora. É forte. Mano, de verdade mesmo. Olha a minha casa. Olha aqui, rapaziada. Rapaziada, ó. Eu tava bem ali. Segura aqui pra mim que eu vou achar. Pula, pula. Rapaziada, é muro com muro. Só o homem, invade, invade. Oi, Thiago. Cadê o Thiago? Eu tô aqui, Thiago. Vamos, bateu. Thiago. Oi. Pra que você, Thiago? Eu tô aqui, ó. Aqui do lado do muro. Eu entrei, Thiago. Meu Deus, meu Deus. Eu tô aqui. Tudo bem? Tudo bem, né, mas... Olha quem tá me vendo ali. E aí, Gui? Olha lá, quem tá ali. Eu vim, mano. Oi, meu menino. Você tá de boa. Tá vivendo, tá vivendo, tá vivendo. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Vem cá, gente. Vem cá, deixa eu te explicar. Vem cá, Gui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu falei. É isso aí. Você não entende? É o galinho. É o galinho. É o galinho. Tô sozinho, não. É o galinho. Esse aqui é o galinho do raio. Vamos, parceiro. Vamos pra cima. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Ei. Oi. Pega aqui, Gui. Demorando. 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 Oh. Dessa vez, nós chamamos a polícia. Misericórdia. Eu não tô entendendo nada. Falou, gente. Bora, vou pra cima, né? Rolê misterioso. Caiu o mistério aí, ó. Bora, bora. Bora, nossa. Olá, gente. Meu Deus. Eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. Viu? Nossa senhora, rapaziada. Isso que dá rolê misterioso, não sabe o que que é. Pá, vai descobrir o mistério. Olha o mistério. Rapaziada, eu tenho verdadeiro. Eu tô com vergonha. É. Pô, é. Não, não saio muito desse jeito, tá ligado? Não vai, né? Rapaziada, eu também, pela verdade. Eu tô muito do rolê, né? Tá ligado. Tá ligado, filho. Aí começou a sair mais. Aí começou a sair mais. Aí, só tem rolê misterioso agora. Aí, esse aqui, ó. Vim do meu lado, falei, mas vamos embora, filho. Tá ligado, mano. Rapaziada, eu quero ver a cara dos moleques. Do lado ali. De verdade mesmo. De verdade. Eu quero ver caro meus amigos. Não sei. Chegando mais gente, Léo. O quê? Chegando mais gente. Meu Deus, gente. Chegou mais gente, velho. Chegou mais gente. Mano, não, para de chegar gente, gente. Gente do céu. Olha aí, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pro Renato. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi. Oi, tudo bom? É que amanhã eu vou embora. É que amanhã eu vou embora. É que amanhã eu vou embora. Eu vou ligar pro Renato. É que amanhã eu vou embora. É que amanhã eu vou embora. Oi, gente. Alguém me tirou daqui. Ô, é isso aí? É que foronar. Ô, Thiago. É sério, Thiago. Ficou crime. Isso aí, vamos pra cima. Tiago. Não se machucar não, hein, jogador? Tiago, quer... Tô enregar. Alma, queda misteriosa. Tiago, quer. Meu amigo, já chegou mais gente. Segura aí. Que erro. Mano, segura aí que eu vou te ligar. Tiago. O que você tá fazendo? Ali... Não é a coisa que vocês estão conhecendo. Nem eu que saio. Não é desse jeito. É boladinho. Rapaziada, eu acho que tá muito, muito engraçado. Até porque eu sou muito tímido, tá ligado? Vai, mano. Sério. Muito engraçado. Cadê os meninos? Mano, os moleques saiu. Eu acho. Eu não achei eles. Mas é meu, mano. Ô, dá uma precisadinha de esse negócio aí. Lá nem tem. É por isso que eu não gosto desses rolês. Lá nem tem, cara. Lá nem tem. Lá nem tem. Gostei daqui. Mas até que ele tá respeitando? Tipo, não tá com som alto, não, né? Ah não, tá bem legal. Bem família. É? Mano, agora eu vou puxar um narguinho aqui com meus parceiros, né? Porque, ó. Tô lá. Tô aqui. Tô com vocês, pai. Tem nota. Você vai vazar? Oi? Jamie! James! Tá aí? Liberando você! Ô, tá indo aí. Você não vai se engatar aí que amanhã nós vem gravar aí, mano. Tá louco. Amanhã pra ir. Não, não fazer nada não. Não, tá louco. Eu vou ficar só. Tá de boa. Conecão. Bonitão. Hã? Tchau. Jamie! Olha aí. Tá pulando o burro. Tá indo. Pega aí. Nossa. Nossa. E não é que isso é. Não. Não é que isso é. Não. Cuidado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai cercar por lá. Vai cercar por lá. Meu Deus do céu. Certo. Vertei, vertei. Mano, cheguei. Vou ligar pro Renato agora. Mano, eu não tô entendendo nada de celular. Eu juro. Olha quem chegou. Acorde, senhor. Hello. Essa galera tá lá em casa também. Tá um rolê de velho lá, mano. As músicas da R$80, mano. O que que tá tendo aqui? Mano, tá tendo muita diversão na piscina. Mesmo? Pode vir. Posso dar uma olhada? Dá uma olhadinha. Vamos conhecer lá então, gente. Chega aí. E aí? E aí? Quer conhecer? Bora. Então vamos embora então. Esqueça tudo. Rapaziada, consegui trazer o Renato pra cá. Renato? E o que é isso aqui, meu? Esse aqui é o Olho. É uma piscina? É uma piscina. Tem som. É tudo amigos, né? Eu nunca vi isso, sabe? Na minha vida. Eu também. Você? Eu, ó. Eu. Tem coisa. É, mano, esse é do Paraná, né, gente? É do interior do interior. Fala aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, né? É isso aí. Oi? Mas você tá sentado onde, velho? Ah, né? Tá sentado aqui, ó. Entendeu? Você tá sentado aqui. De onde? Aqui, no cheque, ó. Tira o tênis. Você tá com muita vergonha. Tipo eu agora. É normal isso aqui, Jurerê? Nossa, cara. É, cara de maldade aí. É normal. É normal? Lá no Paraná, isso aqui. Isso aqui chegou, ó. Tô parado. Aqui, em qualquer canto, é normal. Não, não é, não. Eu já aprendi isso aí, mano. Aí, ó. Isso aqui é o quê aqui? É normal. Tipo... Sim, pessoal. Juro. Não, tá bom, ué. Não. Não. Não, eles são amigos. Não. 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 É isso. Se divertindo. Se divertindo. No Paraná não tem isso. Tipo, de verdade mesmo. Não, não tem. É bem difícil. Vai ter que limpar. Vai ter que limpar. É longe, viu? É longe, papai. É longe. É longe. Então, eu vou apresentar você. Ele vazou? Vazou. Mentira. Vamos embora. Não viu? Não viu? O Renato vazou, rapaziada. O Renato vazou. Juro. Juro, juro, juro. Não sei. E agora? Ele ficou com vergonha? Assustou. Assustou a menina. Menina, vocês espetaram meu amigo. Mentira. Renato fugiu meu parceiro. Renato. 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 Mano. Renato fugiu. Sumiu. E acabou de entrar. Renato. Não. Que que aconteceu, Renato? Não. Que que aconteceu? Que vergonha. Não consegui, mano. Voltei pro rolê de família. Tá certo. E assim, mas cadê o travo perto de mulher, mano? Eu falei assim. Oi, menina. Esse aqui é o nome. Renato. Renato. Esse aqui é o nome, o que é? Mano, eu fui. Mas tinha tanta menina, mano. Eu tava velho. Não consigo. Não vai, mano. Muita gente boa. Os caras são muita gente boa, mano. Mas eu travo, velho. É verdade. Travo de vergonha. Ele chegou aqui e falou. Fica um bife pra mim. Olha. Tão muito bife. O Renato agora não tá mais na dieta. Ele come mundo. Desculpa. Eu não vou conseguir ficar lá, mano. Ah, eu tô com você. É só você que desse. Ó, ó. Eu vou ficar aqui com você. Eu acho que aqui, mano. Ainda tá de boa. Nossa, deu um pouquinho a mais o vestidão. Corta aí. Mãe, eu acho assim, Léo. Mas você tem problema com conversar? Ah, mano. Eu sou muito orgulhoso. Essa é a verdade. Eu sou no vídeo aqui, esse zê. Ah, brincarão, mãe, mano. Na vida real, o bagulho é diferente. Também, o Renato chegou lá. Vou explicar. O que você falou? O que você falou? Senta aqui. Senta aqui, Bruno. Eu sou o quê? Eu sou uma menina? Você é uma menina. Mas eu vou dar moral ou não? Não, você vai explicar como funcionou lá. Vai lá. Viagem. O quê? Tá acontecendo aqui? A gente vai ter uma festa. Continua. Continua. Nossa, mas lá no Panamá não é assim. Ah, velho que aqui em Balneário é diferente. Não. Continua. Isso aqui lá, Londrina! É uma... Falou. Falou mesmo. Ah! Cê não falou isso? Cê não falou isso? Cê não falou isso? Falou. Cê não falou isso? Isso aqui é uma festa. Isso aqui lá no Panamá eu tinha... Continua. Basicamente, o Renato falou isso. Palavras erradas no meu peito errados. Uhum. E ele sai morrendo. Pra bater a dieta, ó, papai. Aí, tá vendo, né? Bate os meus. Não, eu vi que ele tava batendo uma dieta, tipo, quase meia-noite, mano. E a última... Pernei onze e meia? Ah, certo. Mas quanto né, trabalho hoje, viado? Não, hoje foi tenso, hein, mano? Vixi, eu tô que acabou de... Mano, ó, de verdade mesmo, o rolê lá tá legal. É um rolê diferente. Eu tô fazendo rima, mano, aqui. Você tá perdendo. Batalha, mano. Eu tava rimando... Não, eu gosto desse rolê também. Eu só tô querendo dizer que, tipo assim, eu nunca tive um vizinho que fizesse um rolê. Eu não lembro que eu fui num lugar que tivesse uma festa. A gente sempre é o cara que faz o rolê. Por exemplo, você tá fazendo rima. Você acha que eu não consigo ouvir você cantando de lá? Mano, eu e o Bruno agora, nós... Mano, você amassou, mano. Imagina se fosse, por exemplo, um vizinho chato. Cês não estariam fazendo rima. E eles... E eles também não estariam fazendo festa. Minha casa... Hum... Não casa. Minha casa. Cê entendeu o que eu quis dizer? Minha casa faz um pequeno. Mas e se ele chama polícias? Eu como? Ele chama as polícias. Se ele chama a polícia, ele vai fazendo assim, ó. Pode vir polícia, nós tamo tranquilinho. O som tá bem baixo, então fica sossegado. Pô, eu mandei um bicho aqui pra mim. Ô, quem tá com a campanha aqui? Renato? Calmo. Elas vêm buscar você? Aí, ó, viu? Cadê os seis, caralho? O Renato saiu correndo, das meninas lá. Por quê? Olha o dog, olha o dog. Morde ou não? Não, morde não. Aí, ô, Renato. Ei, Renato. O vizinho aqui, ó. É, não. O homem saiu correndo. O homem saiu correndo. O homem saiu correndo. Os caras aí. É. Ó, o dono da casa. Tá ligado? É isso, meu amigo. Mas lá não viu se ela... Né? Tô com muita vergonha. Entendeu? Tem muita vergonha, mano. Tem vergonha, mano. O Ricardo não tocou um barco, velho. Tava na manhã, mas o Ricardo não tocou um barco, velho. Pra cima, Ricardo. Tô dormindo, cara. Tava na manhã. É isso, mano. É... Vou fazer o tubinho pra aqui. Meu rola é diferente. Mas não. Isso aqui. A gente tá mal acostumado. Ó. O Thiago é um rei. O Thiago é um idiota, cara. Olha só, na moral, olha só, anodizando. Vou dar rima pra cá. Vou rima, vou rima, vou rima pro vizinho aqui, ó. Meu vizinho chegou com essa cara bem louca. Ele quer comer um pouco, quer comer um pouco da roupa. Agora tô de coisa, eu tô na moral. Ele tá na risada porque querendo um pau. Esse vizinho é muito louco, eu sabendo que ele gosta. Cê quer dançar real, uma mina misteriosa. Olha só, se fudeu, uma mina misteriosa. Cê se chama Tadeu. Lá ele, olha esses moleques, tão tirando com o caché misterioso. Vou anunciar o perigoso, tá ligado, meu parceiro? E o nome dele é Galinho do Raio. Olha só, é perigoso, é um perigoso, um goloso. E ó, eu tenho que saber. Vizinho tá louco. Rapaziada, vou deixar ele se virar que cê gostou. Deixa muito seu like, que é meu amigo do céu. Eu já tô sem nós. Vamo embora. Valeu, rapaziada, cê gostou desse vídeo? É nóis, tamo junto. Falou. Fui.